Realizamos em Montes Claros, no Tripsio Poético 2014, a oficina de musicalização, onde eu provo que todos nós somos compositores. A música, muitas vezes, ela é instrumental, mas também existe a música feita com letras, que é a música letrada, que é a famosa MPB, que é o pagode, a música sertaneja. Aqui, nós vamos musicar 10 poemas, porque cerca de 40 pessoas participaram dessa oficina, nós musicamos ao vivo 7, e estamos musicando de novo ao vivo, com transmissão pelo nosso canal do stream, 10 textos que foram nos enviados nessa oficina. Eu provo que todos nós somos compositores. Qualquer pessoa desse planeta é compositor. Isso é ponto pacífico. Nós temos ali na câmera a Agnes Adussumili, que vai fazer uma mescla entre mostrar a letra que está sendo musicada, para isso ela vai ter que se levantar e ir no outro computador Apple, passar a letra muitas vezes e tal, como também vai focar em mim, dar close em mim, em uma série de coisas. Então, começando o trabalho, sem mais delongas, vamos musicar Jimmy Joy, com o seu texto que se chama Lilian. 3, 2, 1. Foi no mês de setembro, com a primavera chegando, que a família de Lilian, em Montes Claros, foi abortando. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 5, 2, 1. Mas com o tempo Foram acostumando e acabaram gostando A vovó ligava Estou com saudade E estou chorando A Lilian dizia Choro nunca maltratou ninguém Choro nunca maltratou ninguém Lilian é minha princesa Que vive a me orgulhar Lilian é minha princesa Que vive a me orgulhar Foi no mês de setembro Com a primavera chegando Que a família de Lilian em montes claros foi abortando Foi abortando Eles não conheciam nada Nada, nada, nada Por aqui E não gostavam de piqui De piqui De piqui Mas com o tempo foram Acostumando e acabaram Gostando, gostando A vovó ligava Estou com saudade Estou chorando Quando a Lilian dizia A Lilian dizia Choro nunca matou ninguém Matou ninguém Matou ninguém Lilian é minha princesa Lilian é minha princesa Que vive a me orgulhar Orgulhar, orgulhar, orgulhar Vive a me orgulhar Orgulhar, orgulhar Orgulhar Então a primeira música feita com Jimmy Joy Essa música utilizou alguns elementos Nós botamos um nylon string guitar Com a guitarra Godin Que é um pedal azul Que a gente utiliza para trabalhar o instrumento E não utilizamos o loop station Como aqui em Brasília Hoje é dia 16 de outubro de 2014 Está 40 graus nessa cidade Então vocês vão me ver hoje Bebendo muita água Está certo? Você viu que foi um poema feito Onde eu musiquei Com uma música, vamos dizer assim Sem um ritmo definido, certo? Agora eu estou ligando aqui O nosso pedal Pedal não É uma bateria Eletrônica E vamos pegar um ritmo O poema É um poema da Silene E ele não tem título E ele começa Foi tão simples assim você Mudar o efeito da guitarra, certo? Vai ficar um negócio mais E aí E aí E aí Foi tão simples assim Você chegou em mim Com sua simplicidade Um sorriso nos lábios Um sorriso e me falou assim Tanto tempo passou Medo em mim de me mudar E o amor que eu tenho aqui Dentro, dentro de mim Vai aumentar E pode o tempo passar Sempre irei te amar Te amar Te amar Me desculpe Meu bem, sim Um dia sem querer Já te fiz chorar Me desculpe Meu bem, sim Um dia sem querer Já te fiz chorar Você bem sabe O que eu sinto por você Agradeço a Deus Por ter me dado A honra de te conhecer Honra de te conhecer Honra de te conhecer Honra de... Tundi, tum 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 de Tundi, tum tum de Tundi, tum 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 de Foi tão simples assim Você chegou em mim Com sua simplicidade Com o sorriso nos lábios E me falou assim Tanto tempo passou Medo, modo Medo em me mudar E o amor que eu tenho Que eu tenho É aqui dentro de mim Vai aumentar E o amor que eu tenho Que eu tenho Aqui dentro de mim De mim E pode o tempo passar Sempre irei Te amar Me desculpe, meu bem Me desculpe, meu bem Se um dia sem querer Te fiz chorar Você nem sabe o que eu sinto Por você Você, você, você Agradeço a Deus Por ter me dado A honra de te conhecer Agradeço a Deus Por ter me dado A honra de te conhecer 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 Tá aí o poema da Silene E a gente fez Com esse ritmo Né? É um ritmo Red Rock Tá certo? Bom, utilizamos um ritmo Fizemos uma primeira composição Mais suave Agora vamos fazer alguma coisa Utilizando Um elemento Que vem desse pedal Roland GR55 Que é interessantíssimo A gente controla A altura Três, dois, um A música Chama-se Deixa O poema E o nome da pessoa Eu não consigo ler Bento Alves Gessé José 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 Bento Alves Eu acho Tá certo? Então vamos lá Tum 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 Deixa em mim fluir O som, o tom, sentir na música Em mim, em mim No ar, no olhar, um jeito De te falar de amor sem medo Sem medo, sem segredo Em mim, em mim, em mim Deixa eu com muito orgulho Por esse mergulho no oceano Da crescentar esse mergulho no oceano Ver emergir do coração A poesia, o pôr do sol Nascer do dia Deixa em mim fluir a paz Do, dia, do, dia, de tal Quedo sang Apoi am que outras Influir, deixa em mim fluir O som, o tom, sentir a música em mim No ar, no olhar, um jeito De falar de amor sem medo Sem segredo, um jeito Deixa eu com muito orgulho Dar esse mergulho No oceano da canção, da canção, da canção Ver emergindo o coração Um dia, ou que eu te ensina O pôr do sol Nascer do dia Deixa em mim fluir a paz fluir Fluir a paz Não deixa em mim fluir Fluir a paz 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 fluir Fluir a paz, fluir a paz, fluir, fluir Fluir a paz, fluir a paz, fluir, fluir Então essa música é feita com José, José Bento Alves Agora, vocês viram que eu utilizei um elemento de looping O que é o looping? É uma repetição de uma melodia, por exemplo Então vamos fazer essa música assim Música com Lara, Lisiane Estamos em constante negação Estamos em constante, em constante negação O que faremos para mudar a negação Música com Lara, Lisiane Consigo consertar Estamos em constante, em constante negação O que faremos para mudar? São tantos erros, são tantas fases Que nem quer, que nem sequer, que nem sequer Consigo consertar Música com Lara, Lisiane Talvez deva, deva, desiste Deixa tudo, tudo para trás Mas quando eu penso no amor A minha alma fala por mim Tenho e sou movida pelo amor Tenho e sou movida pelo amor Puro e sincero Puro e sincero Puro e sincero Puro e sincero Estamos em constante, em negação O que faremos para mudar? São tantos erros, tantas falhas Que nem sequer consigo, consigo consertar Talvez eu deva, 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 desistir Deixa tudo, tudo para trás Mas quando eu penso, penso no amor A minha alma fala por mim, fala por mim Tenho e sou movida pelo amor Tenho e sou movida pelo amor Puro e sincero 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 De Rafael Todeco De Rafael Todeco Puro e sincero Puro e sincero Me fizeram sofrer Eu sei que você Puro e sincero 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 O Rafael que fez esse poema Ele escreveu assim Que queria uma música Que fosse um sertanejo Universitário No processo de composição Você tem Os dois lados O músico E o letrista Então o letrista Às vezes pode solicitar Um samba E o músico Faz um rock Você entende? Porque a composição É nossa Então é importante Você Quando estiver compondo Com alguém Você tem que saber E sentir Que a composição É dos dois então há opinião de um e de outro e a gente pode fazer para uma mesma letra vários ritmos e melodias tá certo? então agora eu vou passar para o poema que se chama acho que Vida Minha Vida que é um poema que é de Wanderlei tá certo? Vida Minha Vida então acho que a gente vai fazer uma coisa bem bem tonal você vê os efeitos do violão ó, fazer uma coisa com o Flávio vai você é esse alguém que me fez apaixonar o primeiro dia em que te vi foi uma paixão que veio marcar as batidas do meu coração por ti e o amor que trago aqui dentro junto de mim mesmo com o passar do tempo não tem fim não sai do meu pensamento não esqueço de te amar de te amar de te amar nem mesmo a velocidade do vento é capaz de levar eu sei que te amo amo de verdade e você eu chamo de minha felicidade amo amo de verdade amor do meu amor paixão da minha paixão flor da minha ilusão flor da minha dor coração do meu coração ser ser do meu ser linda minha vida viver do meu viver minha vida viver vida da minha vida garrafa quando bebê vida fertil ama to v ?.. bandwidth é ไ comigo coisas l são l até diye sen dar Minha vida, minha vida, minha vida Minha vida, minha vida, minha vida Vocês ouviram no meio da música uma rajada Talvez seja o término da bateria do violão A caixa parece que agora rajou também, de novo Então eu não sei direito Talvez não seja nada, viu, na gravação É isso Isso são elementos mesmo da música, quando se ocorre isso Vamos fazer agora um Cheiro de relva Tirando esse efeito Acordando bem cedinho Vejo meu amor Vejo meu amor Cavalo Pego Pego a cavalgar Pego a cavalgar Vendo verde lá da muda Vejo o sol Pequeno a iluminar O orvalho na canela Cheiro vem de mato verde Pelo ar Pelo ar Natureza abençoada Linda iluminada Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Bem lourinho Vem cantando E eu bem Vem rimando Junto Junto ao luar Vendo verde Verde Vejo o sol Vejo o sol Vejo o sol Vejo o sol Pequeno a iluminar 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 Cheiro de ré Natureza abençoada Iluminar Pelas mãos de Deus 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 Para cavalgar, vendo o verde lá da muda Vejo, vejo o sol pequeno a iluminar A iluminar o ovário na canela Cheiro bem de mato, verde, verde, verde Verde pelo ar Hei, 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 cheiro de relva Hei, 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 natureza abençoada Linda e iluminada pelas mãos de Deus Linda e iluminada pelas mãos de Passarinho vem cantando e eu vem rimando Junto ao luar, junto ao luar Vendo o verde, verde, verde Vejo o sol pequeno a iluminar Hei, 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 cheiro de relva Natureza abençoada e iluminada pelas mãos de Deus Cheiro de relva, natureza abençoada e iluminada pelas mãos de Deus Sentiram, né? Então, ele pediu um sertanejo Aí eu preferi fazer uma coisa da minha região Eu sou pernambucano, tá certo? Então agora vem, me deixe sonhar Fazer uma coisa em menor E fica uma coisa bem Quando chega o silêncio E as luzes se apagam A noite se torna Uma imensa solidão Deitado na cama do meu quarto Olhando as fotos na parede Procuro você e não te vejo, não te vejo Onde está você, na escuridão? Não encontrei você 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 As horas passam A madrugada me faz refletir Onde está você, na escuridão? Não encontrei você Onde está você, na escuridão? Onde está você, na escuridão? O que me resta é te encontrar Em sonhos, em sonhos Não encontrei você Me deixe sonhar com você Me deixe sonhar com você Pra nunca mais, nunca mais, nunca mais te esquecer Na escuridão, não encontrei você Por favor, me deixe sonhar com você Na escuridão, não encontrei você Com você Na escuridão, não encontrei você Onde está você, na escuridão? Não encontrei você É isso, hein? Aí você vê uma música mais chorosa Todo tom menor Onde está você E eu gostava tanto, tanto de você Mas pena que você não ligava Não queria nada Só queria me iludir Eu gostava tanto de você 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 Você ficava chorando só Me perguntando por quê Eu gostava tanto de você Mas agora errei Vou cuidar mais de mim Mais de mim Eu gostava tanto de você 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 Agora não gosto Não gosto, não gosto Não gosto mais de você Sou agora que eu me valorizei Você veio Você veio, veio me querer Bem feito pra você Bem feito pra você É agora você Você me perdeu Você, você me perdeu E eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Nunca mais, nunca mais Já é tarde Tarde não dá mais Não dá mais Não dá mais Já é tarde Tarde não dá mais Eu gostava tanto de você 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 Um samba, e nasceu como? Nasceu de repente Você lê a canção Eu ia explicar que o tom menor Ele é mais choroso Aí eu comecei Olha que bacana, né? Você pode compor o que você quiser Então, você veja que interessante Depois vem, paz ao mundo Aí tem que ser um negócio bem bacana, né? Assim Eu quero uma música que eu possa Eu quero uma música que eu possa Eu quero uma música que eu possa Eu quero Sem constrangimento Que fale das formigas Que se beijam Que se beijam Que falar, que falar Do menor Será o mais Antigo ser que te leva a paz Que falar, que falar Do menor Será o mais Antigo ser que te leva a paz Na todos os lugares Na Terra A mais distante Galáxia 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 Eu quero uma música Eu posso cantar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Sem constrangimento Sem constrangimento Que fale das formigas Que se beijam Em qualquer lugar Em qualquer lugar Sem constrangimento Que fale do menor Será o mais Se fale do menor Será o mais Antigo ser que leva A paz Antigo ser que leva A paz A todos os lugares Da Terra A seus lugares A mais distante Galáxia Eu quero uma música Eu quero uma música Que fale das formigas Que se beijam Clássia dod Galáxia 대 Aleprin A Sobre É Des Eu quero uma música Que eu possa cantar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Vocês viram, eu comecei a música de uma forma suave Aí entramos para esse ritmo Aí eu terminei Eu quero uma música Que eu possa cantar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Isso é uma coisa muito interessante A música não precisa ter um ritmo só Ela pode ter vários ritmos Então esse foi o décimo poema Foi um prazer musicar Estes poemas que são oriundos Da oficina de musicalização Que realizei no Tripsio Poético Ou seja, nas próximas oficinas Que eu vou realizar Em outras feiras de livro Eu obviamente vou musicar Na hora dez poemas Ou menos ou mais Mas trarei todos Todos os poemas Daquela oficina Para musicar aqui nos estúdios Aqui O estúdio Se chama Espaço Cultural Bás Carajal Fica aí em Brasília Nós temos aqui Uma mesa De doze canais Nós temos aqui Um pedal de looping Um pedal Roland GR55 E um pedal MS70 da Roland Esse é um violão Godin E esse microfone É um Sennheiser Tá certo? Me parece que é um Sennheiser Tem vários tipos de microfone Isso é muito importante Porque a sua voz Fica com vários timbres Por fim Foi um prazer musicá-los E este vídeo Daqui a pouquinho Estará ao vivo Sem legenda Obviamente Sem edição Daqui a pouquinho Estará no nosso canal Da Stream TV Você pode clicar aí No seu Facebook De novo Que você vai ver Toda a programação Em cinco, dez minutos Agora Ele irá para o Youtube Para o nosso canal Da produção Do Anand Hall Estamos à disposição De feiras de livro Estamos à disposição De congressos De eventos Para poder musicar Fazer músicas na hora E eu provo Como provei agora Para todas essas pessoas Que deixaram Seus textos Na oficina de musicalização Do psilpoético Em Montes Claros Onde eu participei Que todos nós Somos compositores Câmera Agnes Adussumiri Produção AG Produções E Eventos Cultural Energia Positivíssima Beijo Tchau 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 Tchau